Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeozão do meu canal Tamo indo pra Piraju Tamo indo pra Piraju rapaziada Nesse vídeo eu vou falar pra vocês minhas impressões sobre a CBR 1000RR Fireblade 2018 Já tô com a moto aí 4 meses E eu esqueço que a moto tem kickshifter Então toda hora eu troco a moto na embreagem Cê é louco! O bagulho deu 251 em terceira marcha e não limitou Não limitou velho Caralho velho CBR 1000 302 já limitava em terceira marcha Esse bagulho aqui pessoal que tava piscando tava desligado Estranhei, falei, essa moto corta giro e não pisca ali o shift light É Agora é louco Bom, minhas impressões dela Vou começar aí falando alguns pontos negativos Que eu venho observando Bom, primeiro ponto negativo, né? Óbvio Tem marcador de combustível, né? Você pagar 90 mil numa moto E não tem marcador de combustível É foda Aí o pessoal fala Né, mas tem que entender Tem que entender Que o bagulho é uma moto pra pista A moto pra pista não tem mesmo Tudo bem Só que essa moto aqui Quando ela foi Ela Quando ela foi vendida Ela foi vendida É uma moto de pista Pra rua Então por isso eles colocaram Retrovisor Colocaram pisca alerta Né, porque é uma moto que vai ser vendida Pra rua Mas não coloca o marcador de combustível Então não faz sentido essa lógica aí Tá? Outro ponto negativo E eu não sei se o antigo dono tirou Tá? Mas A CB1000 minha Ela tinha os biquinhos de ferro Essa tem os biquinhos de plástico Detalho bobo, tá pessoal? Mas É Na minha opinião Eu acho que deveria vir Se é que não vem, né? Se o antigo dono não tirou É Outro ponto negativo É pra estacionar Ela estresse pouco Né? Então ela é estresse menos Que a CB1000 Então é um ponto negativo também Mas assim pessoal Nada disso que eu tô falando aqui É algo que É por exemplo assim Não faria ou não comprar Tá? Não existe moto Não existe moto perfeita, né? É... Vamos ver o outro ponto negativo aqui Bom Esse aqui não é da Não é da moto, tá? Mas esse eliminador de rabeto que eu tenho Ele é um parafuso Só que segura Aí a placa Ela vai virando assim, ó Aí você tem que ajeitar Aperto o parafuso Aí com o tempo Ela é frouxa de novo Aí você olha A placa tá assim, ó Tá torta Igual acho que a rabia da moto tá torta Vocês viram em quanto limitou a segunda? 218, véi Essa moto só pode ser remafiada Porque... Mano, só pode Porque nos vídeos que eu vejo Ela limita ali os seus 210 em segunda Muito da hora, véi Muito da hora você ter uma moto assim, cara E ainda mais eu que sonhei Por muitos anos Ter uma moto dessa, véi Você vê o bagulho andando assim É... É indescritível Tipo, uma das coisas Que eu lembro aí Eu ficava imaginando Andando na minha Fireblade, véi Eu sempre imaginei ter uma Repsol Tá? Sempre me ver em cima de uma Repsol Mas mesmo assim É... É muito gratificante, pessoal Muito gratificante Você realizar seu sonho Tá ligado? Esse vídeo aqui eu queria fazer Para falar dos pontos negativos da moto Mas... Mano, não tem como falar mal De um sonho seu Como é que você vai falar mal De um sonho seu? Não tem como Tá ligado? Esse aqui é um vídeo mais de resenha Eu vou até trocar o nome dele lá Curtindo a CBR1000RR Porque o bagulho é louco Ah, ponto positivo da moto Então vamos lá Vamos falar do que é interessante Forte pra caralho Tem uma ciclística Da hora Pra mim É uma das mais bonitas que tem Mano, onde você passa Os caras crescem o olho na moto Todo mundo quer ver Mano, é muito, muito, muito da hora E pessoal Tem um bom valor de mercado Um bom valor de mercado A FIP dessa moto aqui Tá em torno de 90 mil A ABS, tá? A SP Deve ser uns 6, 7 mil reais Mais caro Ou até um pouco menos, tá? Então ela tem um bom valor de mercado Se você pegar a SP1000RR 2018 Que é o mesmo ano dessa Você vai ver que o valor é bem mais abaixo É... Se você pegar acho que até 2020 Você acha 2020 por esse preço 90 mil Tá? Pelo menos aqui na minha região Que foi o que eu pesquisei Em dezembro de 2023 Tá? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo aí É... Não é um motão desconfortável No começo Eu... Me incomodei um pouco, né? Pela posição mais... Mais pra frente Mas hoje eu já me acostumei Acho que a coisa que você mais vai... Vai doer um pouco, né? O pescoço Porque ele fica mais... Fica mais... É... Uma postura diferente ali Né? É... Então... Mas depois você acostuma Tá? Outra coisa que eu tenho que acostumar com ela É com o push shifter Eu esqueço, velho Eu troco as marchas na mão Eu esqueço de trocar as... Só no pé Então tem hora que eu esqueço Por isso que às vezes eu troco na mão Aqui, ó Na embreagem E ela dá os... Dá os tiros Ela dá uns tragos É muito da hora É... Eu mesmo particularmente Não vejo a hora de Chegar o fim de semana Pegar a moto É muito da hora, pessoal Muito da hora É... Não sei qual é o sonho de vocês Mas eu garanto que Quando vocês pegarem a moto do seu sonho Ou o carro do seu sonho Vocês vão curtir pra caralho também Que nem nego me pergunta Ah, quanto que essa moto faz? Ah, mano Andando aqui, ó Tá fazendo 20 Desse jeito que eu tô andando Por isso que eu acho que essa moto é remapeada Porque a BCB 1000 Não fazia isso Nem que se capa o original É... É... Outra coisa Então, tipo assim Ô Voltando ao assunto aí Eu não ligo pra gasolina Eu ligo pra minha... Pra minha diversão Né Isso aqui é um valor que você paga Pra sua diversão Pra sua felicidade Então, assim Não tem preço Tipo, ah É caro manter Valores financeiros É 1500 de PVA 7200 De seguro Se bater Quando você qualquer coisa 11 mil de franquia Preço da gasolina Podio 7,69 Hoje, né Dá 7,69 Então é caro Em pneu Pneu aí Ah... É o mesmo da CB 1000 É... Vou falar os preços que eu paguei, tá pessoal Porque eu paguei a vista na época Traseiro 1500 1500 Da frente Ah... 945 Ah... Vou ter que trocar a pastilha de freio dela Mais pra frente Vou colocar da Brembo Mas a Brembo tá uns 1200 O jogo Mais a mão de obra Troca de óleo 360 380 reais Depende do lugar Ah... Tô falando do óleo original, né? Vou falar assim Vocês vão falar Pô, você não põe Motul? Mano É o óleo Honda Pro da Honda É top pra caralho também E outra Eu não faço track day Eu não ando no pau na moto Então, tipo assim Claro que o Motul É melhor Tá? Mas não adianta você comprar Uma Ferrari É... Vamos... Vamos... Vamos fazer uma comparação aí Entre produtos É... Vamos dizer assim Não adianta você comprar ovos Se você não vai fazer uma chamada Entendeu? É mais ou menos assim que eu penso É... Então, assim O óleo é bom O óleo motor é bom Mas o original é bom pra caralho O engenheiro que fez a moto Ó, esse óleo aqui É pra pôr esse óleo Quem é melhor que ele pra saber? O mecânico da esquina? Ou o próprio mecânico da Honda? Por mais... Não tô querendo aqui desfazer É... Da capacidade de ninguém Os caras são fodos Os mecânicos aí Mecânicos de esquina aí são Eu, na minha opinião Os mecânicos de esquina aí São os melhores Porque eles aprendem na prática Aprendem na raça Tá ligado? Meu pai é mecânico de esquina Não quero... É... Desfazer da profissão de ninguém Fazer pouco caso Não Tô falando que o cara Que fez a moto Que projetou O... O... Motor Quem melhor que ele Pra saber o que é E o que não é bom pra... Pra moto É... Tem a especificação do óleo Eu já fiz curso de óleo Então, assim Seguindo as especificações Ali É o que basta Tá? É... Eu sei porque já teve gente Que veio falar Ah... Você coloca o óleo original da Honda Que é... Que óleo mineral Não é óleo mineral Não, meu filho É óleo sintético Óleo sintético, filho Óleo original Honda Honda Não faz merda, entendeu? Não faz coisa de baixa qualidade E mesmo que fosse o mineral Se fosse o que tivesse no manual Aí ó Pode meter sem dó Que os caras sabem Os caras manjam Por exemplo BMW Quando você compra uma moto Da BMW Os caras limitam a RPM Por quê? Pra não estragar a moto A Honda não precisa Os caras manjam Tá ligado? Os caras estão aí faz tempo Tá? Mas Motul Provavelmente é melhor Tá? Isso aqui foi um papo mais Mais aleatório, pessoal Da moto Ah... O ponto positivo da moto É a moto inteira Não tem muito o que falar E é isso aí Chegamos na cidade de Piraju E... Acho que eu vou ficar por aqui Espero vocês no próximo vídeo Beleza? Um abraço E tamo junto